Fala galera, tá começando mais uma Terça Gamer aqui da JRC Informática. Eu sou a Sandy e hoje nós vamos conhecer um dos teclados membranas da T-Dagger. O T-Dagger Tanker é um teclado membrana preparado para jogos. O perfil das teclas dele é um pouco mais alto do que os teclados convencionais, sendo uma excelente opção para quem está começando a jogar e não quer investir muito. Ele é um teclado bem grande, tamanho full size, então ele já vem com o teclado numérico. Ele é todo grande, tem uma construção bem grande. Tem essa parte de cima aqui onde fica a logo e o apoio para o pulso aqui na parte de baixo. Ele é um teclado todo preto, mantém uma sobriedade bem bacana. Tem esses detalhes aqui na parte de cima, umas ranhuras aqui no apoio que dá um destaque bem bonito e bem bacana para o Tanker. Bom, ele é um teclado membrana, ou seja, a construção interna dele é uma membrana inteira, diferente dos teclados mecânicos que são construídos teclas por tecla e possuem um switch de acionamento com diferentes tempos de resposta. A digitação dele é bem macia, bem suave e silenciosa. Esse modelo aqui é o Tanker Rainbow. Ele já vem no padrão ABNT 2 com o C cedilha, possui 12 teclas de funções multimídias e apenas um modo de iluminação. É a iluminação Rainbow, onde você consegue ajustar a intensidade de iluminação. E o pulo do gato. Do teclado T-Dagger Tanker é suas funcionalidades, que facilitam muito na hora de usar. Você pode alterar a velocidade do acionamento das teclas, pressionando FN, Q. Também você pode alternar os controladores WASD para as setas direcionais, pressionando FN, W. Você também pode bloquear a tecla Windows, pressionando FN e Win. E nesse modelo ele também vem com um pezinho de ajuste de altura. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário aqui abaixo e compartilha o vídeo com os seus amigos. E aproveita que o teclado Tanker da T-Dagger é a nossa oferta da semana aqui na JRC Informática. Então corre lá para o nosso site, o jrcinf.com.br ou vem até a nossa loja aproveitar. E nos vemos na semana que vem com mais uma Terça Gamer.